Inscreva-se agora mesmo em nosso canal, e fique por dentro de todas as novidades. Para baixar esta partitura, acesse o link que está na descrição deste vídeo. Para baixar esta partitura, acesse o link que está na descrição do vídeo. Para baixar esta partitura, acesse o link que está na descrição do vídeo. Para baixar este vídeo. Agradecemos a visita em nosso canal. Acesse nosso site www.projetolovar.org e tenha acesso a milhares de partituras e conteúdo gratuitamente. Até a próxima!